Olá família, vamos orar juntos? O tema de hoje é se Deus falou, vai se cumprir. Antes eu quero te convidar para você se inscrever no nosso canal, clique em gostei, ativa as notificações e compartilhando seus grupos de WhatsApp. Com certeza você está abençoando muito o nosso ministério e o crescimento dessa família aqui no YouTube. A palavra de Deus hoje para o nosso coração está em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Hoje eu estou gravando diretamente de Patinga, Minas Gerais. Vim pregar aqui nesse final de semana e eu quero compartilhar com você essa palavra que está escrito assim. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Quais promessas de Deus você está esperando que se cumpram na sua vida? Há quanto tempo você espera pela realização das promessas do Senhor? A Bíblia vai contar a história de vários homens e mulheres da Bíblia, que eles viveram na fé, usaram a fé como combustível necessário para viverem e alcançarem a promessa. Porque só através da fé a gente consegue esperar para ver Deus cumprir a sua palavra. Abraão e Sara, por exemplo, esperaram 25 anos pela chegada de Isaque, o filho da promessa, Caleb e Josué. Eles esperaram 40 anos para tomar posse da terra prometida, que Deus tinha falado o que daria a eles. Então nós precisamos confiar. Por exemplo, Ana, Ana era estéreo e ela pediu um filho a Deus e se tornou mãe de Samuel, um dos maiores profetas de Israel. Paulo, ele não desistiu do seu chamado, que o Senhor tinha colocado no seu coração, mesmo diante das adversidades. Jesus não desistiu do plano de salvação de Deus, mesmo sabendo do sofrimento que o esperava. Esses personagens da Bíblia nos ensinam muito sobre esperar até ver o cumprimento da palavra de Deus. Eles não viveram na mesma época que nós, mas todos eles têm algo em comum. Eles mantiveram firmes no seu coração a certeza de que Deus cumpriria a sua palavra, independente do tempo que demorasse. Na vida com Deus, existem momentos nos quais não basta apenas crer no que Deus falou. É preciso permanecer crendo até que a promessa se cumpra, até que ela se concretize. precisamos cuidar para que o nosso coração, ele continue firmado na palavra, dia após dia, ainda que as coisas não aconteçam da nossa maneira, do nosso tempo e do jeito que a gente esperava. E crer que o tempo de Deus e a maneira de Deus é perfeita, porque Deus é fiel a sua palavra, ele cumpre as suas promessas, mas nós também somos cooperadores com ele nessa jornada. O coração que crer recebe as promessas de Deus. Você já ouviu falar sobre a parábola do semeador? Que está escrito lá em Mateus 13, Marcos 4, Lucas 8. Essa parábola, ela ministra muito o nosso coração, porque nela Jesus vai falar sobre quatro tipos de sol, quatro tipos de terreno, que vão receber o mesmo tipo de semente. A semente é a mesma, mas o solo é diferente. Cada um gerou uma colheita diferente e que não foi determinada pela qualidade das sementes, mas que foi determinada pelas características da terra. Aqui, o solo representa o nosso coração e a semente se refere à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela fortalece o nosso coração, ela traz a convicção do caráter de Deus, que é um caráter imutável, imutável. Tudo pode passar, mas o caráter de Deus, ele não se altera. O caráter de Deus é fiel, o caráter de Deus é amoroso, o caráter de Deus é gracioso. A palavra de Deus, ela vai trazendo força para o nosso coração e ela traz a convicção de quem ele é na nossa vida, a consciência de quem Deus é, a consciência do seu amor por nós e da sua vontade vai fortalecendo o nosso coração. Deus já fez tudo o que precisava fazer para cumprir em nós as suas promessas. Deus não nos deve nada. Agora, a nossa parte é manter firme a confiança de que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir até o final. Então, Deus já nos deu todos os recursos que nós precisamos para viver o cumprimento da promessa. Deus, ele colocou fé no nosso coração, ele nos deu o Espírito Santo, ele nos deu o seu Filho, ele deu tudo o que nós precisamos para viver o que o Senhor Deus tem para nós, o que as promessas que ele tem reservado para nós. O Senhor, ele é um Deus eterno, ele é o Criador de toda a terra, ele não se cansa, ele não fica exausto, sua sabedoria é insundável e ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens vão se cansar e ficam exaustos e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Vão voar bem alto com asos como de águia, correrão, nos cansarão, caminharão, nos perdigarão. Essa palavra, ela traz a convicção do renovo que Deus, ele tem para a nossa vida. Essa palavra, ela traz a convicção de que Deus, ele tem renovo nessa fase de espera. Nós precisamos ter essa convicção e crer nas promessas de Deus. Crer que ele está trabalhando e eu quero dizer algo para você, Deus não improvisa. Escreva isso agora aqui nos comentários, Deus não improvisa, ele está preparando, ele já preparou melhor para você. Deus, ele não vai chegar de última hora e vai improvisar uma vitória para você, de meia boca para dizer que cumpriu a promessa. Ele é um Deus que quando ele promete, já está pronto lá no final. Quando ele promete, já está feito. Quando ele promete, já está concluído. Somos nós que muitas vezes não estamos prontos ainda, preparados ainda para receber o cumprimento da promessa. Mas quando o Senhor libera uma palavra, já está cumprido, já aconteceu e nós precisamos preparar o nosso coração, o terreno do nosso coração, para que toda boa semente que for plantada aqui, ela possa florescer e que possamos viver de fato o que o Senhor tem para a nossa vida. A gente precisa acreditar e crer e exercitar a nossa fé, porque Deus, ele não quer que a gente seja emocionados. Deus não quer que você seja movido pela sua emoção. Ai, hoje eu acordei crendo, ai, hoje eu estou bem, então hoje eu vou crer nas promessas de Deus. Era um dia mais difícil quando tudo disser não, é você exercitar a sua fé e você crer. O que está escrito na palavra e o convite do céu não é para que a gente possa andar em vista, por vistas, mas o convite do céu é que possamos andar por fé e a fé traz existência o que não existe como se já fosse. Ou seja, eu não tenho, mas eu vivo como se eu já possuísse aquilo, porque se foi uma promessa, já aconteceu no mundo espiritual. Eu só não tenho agora concretizado, mas já aconteceu. E nós precisamos proteger as promessas de Deus. Como que a gente protege, Jane, as promessas de Deus? Cuidando do nosso coração, cuidando do solo no qual as verdades da palavra, elas serão semeadas. Esse trabalho é nosso e a palavra de Deus é o alimento que a gente precisa para nutrir o homem interior de fé e de esperança. Nós precisamos guardar o nosso coração, porque dele depende toda a nossa vida. Provérbios fala isso, acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Nós precisamos guardar as promessas de Deus. Sabe como? Amando a palavra. Eu preciso amar todos os dias a palavra de Deus. Eu preciso amar a palavra do Senhor, porque à medida que eu vou amando a palavra, eu vou guardando o meu coração e protegendo ele para viver todas as promessas. Porque quantas pessoas elas ficam olhando as circunstâncias, olhando a prosperidade dos ímpios, como diz o salmista, o avanço daqueles que são injustos e falam assim, estou ficando para trás. E se esquece das promessas de Deus e perdem de vista o foco principal, que é Jesus, que é Cristo. Mas hoje eu quero te convidar a você, no seu período de espera, nessa fase que você está vivendo essa palavra do céu, você vem olhar para Jesus. Vamos orar? Espírito Santo, te louvamos, te agradecemos por mais uma semana. Eu quero abençoar a vida de cada um que sai aqui no nosso vídeo, cada um que entrou nesse canal, cada um que assessora essa palavra, que ela possa ser abençoada pelo teu Espírito, que ela possa ser alcançada, Jesus, pela tua graça. Espírito Santo, eu quero te pedir a tua paz, que sai de todo entendimento, que o Senhor venha trazer vida, Senhor, a cada coração e que elas saibam que as suas promessas estão sendo geradas, Pai, estão sendo preparadas para serem entregues aos teus filhos. Na verdade, elas já estão concluídas, somos nós que estamos sendo preparados para receber a tua palavra, a tua promessa. Então, Senhor, nos amadureça, nos faça crescer, nos faça, Senhor, ter a estrutura necessária para receber a grandeza da promessa. Nos ajuda a manter os olhos em Cristo, para que em ti, Senhor, nosso coração possa estar apaziguado e em ti possamos proteger e esconder, guardar as nossas promessas. Em nome de Jesus, abençoe, Senhor, a vida de cada um que aqui está, para ter uma semana extraordinária e linda na tua presença. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Como eu fico feliz de saber que você chegou até aqui. A minha oração é que esse vídeo possa gerar muitos frutos na sua vida. Se você ainda não conhece, nós temos o Ministério Geração Reborn de Mulheres, que de segunda a sexta nós enviamos um áudio devocional que se chama Quarto de Guerra. É gratuito, é só você entrar e ser abençoada. Acontece tanto no Telegram quanto no WhatsApp e ali você vai sendo nutrido pela Palavra de Deus. E não só isso, nós também temos ferramentas para te ajudar a você avançar no seu tempo e comunhão com Deus. Você pode acessar a nossa loja no www.geraçãoreborn.com.br Tem o nosso pleno e devocional, pão diário, livros, bíblias para te ajudar a você crescer na sua comunhão. E também quero sugerir mais dois vídeos para você continuar caminhando aqui conosco e sendo abençoada pela Palavra de Deus. Vou deixar aqui disponível para você. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas e continue sendo abençoado pela poderosa Palavra de Deus. Vamos lá.